Dantas Barreto Emílio, o senador Dantas, foi um militar, político e escritor brasileiro. Voluntário da Guerra do Paraguai, seguiu a carreira militar, chegando a general de divisão em 1910, depois de participar da campanha de canudos contra Antônio Conselheiro. Comandante de Brigada, foi um dos apoiadores da candidatura de Hermes da Fonseca à presidência da República. Como político, foi o primeiro-ministro de guerra, em 1910, governador de Pernambuco, 1911 a 1915, e senador, de 1916 a 1918. Reformou-se como o marechal do Exército. Também membro da Academia Brasileira de Letras, foi colaborador da Revista Americana do Rio de Janeiro e do Jornal do Comércio de Porto Alegre, de modo a deixar, entre outras obras, livros especialmente dedicados à campanha de canudos, como A Última Expedição de Canudos, 1898, e A Destruição de Canudos, 1912. E aí E aí E aí